Música A casa é sua, explicando o direito Bom, e o explicando o direito dessa semana quer falar com você, produtor rural. Independente se você é um grande produtor, pecuarista ou produz em menor escala. Porque eu tenho certeza que uma coisa vocês têm em comum. A dificuldade em manter suas produções com essa estiagem. Com toda essa seca, a mais severa dos últimos anos, inclusive, tem castigado e muito a produção de trabalhadores rurais. Daí que o efeito disso é uma colheita prejudicada, consequentemente dificuldade na venda e nos lucros. Isso piora quando o produtor rural possui financiamentos ou empréstimos exclusivos voltados para o seu negócio. E então, como que a gente pode se socorrer de novos créditos, se ficou inadimplente ou teve o nome negativado ou está prestes a ficar? É o que a gente vai descobrir hoje com o doutor Elias de Brito, advogado com atuação em direito ambiental e direito agrário, aplicado ao agronegócio. O último entrevistado do dia. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao A Casa Sua. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde a todos. Você falou certo, né? O problema que está acontecendo no Estado é a questão da estiagem. E isso impacta diretamente na atividade agrária. Até porque muitos falam que as atividades agrárias são uma empresa a céu aberto. E isso pode, isso vem a impactar seriamente a produção. Porque o produtor, ele pode fazer a parte dele, que é realizar o plantio. Mas ele fica dependendo de uma grande quantidade de situações adversas. Uma delas é o clima. A falta de chuva. Exatamente. Que pode impactar na sua produção. Então, doutor, justamente, né? O que o produtor rural que contraiu, de repente, um empréstimo ou um financiamento no passado, pode fazer agora em meio a esse momento de crise, tanto financeira quanto de crise ambiental, climática? Pronto. Perfeitamente. Ele tem a possibilidade, né? O governo fornece instrumentos para que o homem do campo, que se por acaso passar por alguma situação dessa natureza, ele tem a possibilidade de buscar a entidade financeira da qual ele fez o empréstimo e tentar fazer o alongamento dessa dívida, certo? Então, pelas mesmas regras, pelos mesmos termos que foram realizados anteriormente. Até porque as atividades agrárias, as taxas de juros são diferenciadas em razão da natureza da exploração da atividade, que sofre inúmeras situações adversas. Então, é um direito do homem do campo poder, diante de uma situação que ele venha a sofrer, né? Tentar buscar a entidade financeira e tentar fazer um alongamento dessas dívidas, né? Próximo do vencimento, chegar para a entidade financeira e explicar, olha, eu tive problema na minha produção, leva fotos, imagens, vídeos, né? Faz um laudo agronômico para mostrar a perda da safra, ou total ou parcial, certo? Apresenta o laudo de capacidade econômica, que ele pode, ou as condições que ele vai poder fazer o pagamento futuro, leva para a entidade financeira. A entidade financeira, analisando aquela situação, se constatado e se comprovado essa possibilidade, essa impossibilidade de pagamento no prazo, ele pode, vai conceder o alongamento dessa dívida. Nos mesmos termos e nas mesmas condições anteriormente pactuada. E, doutor, isso esse produtor rural consegue fazer sozinho, indo diretamente à instituição financeira? Ou o ideal é que ele vá amparado com algum advogado? Olha, ele pode tentar fazer isso, mas recomenda-se que ele busque o auxílio de pessoas que tenham a expertise de atuar nessas áreas. Por quê? Porque pode ser que ele chegue para o gerente do banco, apresente a sua situação, mas ele não se municia de documentos. Entendeu? Ele precisa demonstrar. Se ele está dizendo que está com impossibilidade do pagamento do seu empréstimo, do seu financiamento, ele tem que demonstrar. Daí, porque era necessidade dele ir amparado com uma quantidade grande de documentos, com assessoramento de pessoas que entendam do assunto, para evitar que ele chegue apenas lá no banco e diga, olha, eu não estou conseguindo pagar, o que vocês podem fazer por mim? E, muitas vezes, o que é que pode acontecer? Ele chega para o banco, faz a solicitação, o banco vai e fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a sua dívida aqui, eu vou fazer um novo empréstimo, você paga essa dívida e a gente estipula uma nova cédula de crédito bancário. É a chamada Operação Mata-Mata. Você contrata um empréstimo para pagar outro. E isso acaba inviabilizando, por quê? Porque, muitas vezes, o crédito, os juros que são estipulados nesses financiamentos, giram em torno dos créditos rurais, né, giram em torno de 5% a 7% ao ano. O que é que é feito quando acontece essa Operação Mata-Mata? Muitas vezes, é renegociada essa dívida, é criada uma nova dívida, uma nova cédula de crédito, ao invés de ser cédula de crédito rural, é cédula de crédito bancário, ou seja, remuneradas pelos juros comuns. Que a gente verifica, hoje em dia, fica na faixa de 10% a 20% ao ano. O que impossibilita o produtor de continuar o ano com seus compromissos. Fica mais complicado ainda. Exatamente. Daí porque a necessidade dele se instrumentalizar de pessoas que conheçam, para que ele possa estar bem amparado. Doutor, a gente está falando de uma situação que está afetando todo mundo, independente da profissão, independente se é ou se não é produtor rural, a condição climática é igual para todo mundo. Mas em quais situações é que o produtor rural deve recorrer à via judicial? Quando ele tentar, recomenda-se primeiro que ele busque a via administrativa perante a entidade financeira, documentando, inclusive com cópias desses documentos que ele protocolizou na entidade financeira. Se for negado pela entidade financeira, ele pode buscar o poder judiciário e demonstrar, olha, eu estou passando por uma situação financeira, está aqui toda a documentação. E aí o poder judiciário vai analisar o caso concreto e se ele tiver direito, vai conceder o direito ao produtor para que ele possa fazer esse alongamento da dívida. Ou se ele protocolizou e o banco, em um determinado tempo, não lhe deu uma resposta, ele pode também buscar a via judicial para que o judiciário imponha o banco a fornecer essas informações de conceder ou não esse alongamento. E é só dessa forma que a lei ampara o produtor rural com alongamento de dívida? Isso, a possibilidade é essa. Por quê? Porque, como a gente falou, as atividades agrárias é uma empresa céu aberto. E o homem do campo, ele sofre essas questões, tanto a questão climática quanto a questão, por exemplo, da não possibilidade de negociação da sua safra, o que pode impactar também. Então, para que o homem do campo não sofra essas questões, não venha a sofrer e desestimular as atividades agrárias, a legislação ampara o homem do campo a poder se socorrer desses mecanismos jurídicos para que ele possa continuar a sua atividade produtiva. E a gente está falando de um setor muito forte na nossa região, então, muito forte em Três Lagoas, muito mais forte ainda no Estado como um todo, né, que é o setor do agro. O senhor, como especialista no assunto, doutor, avalia que ainda falta conhecimento por parte dos produtores rurais, por parte desses pecuaristas aqui em nossa região? Sim, o que falta é conhecimento. Ainda alguns produtores não têm o conhecimento dos seus direitos, que eles sabem que se eles se depararem com uma situação dessa, né, da questão da estiagem. Mas pode ser, por exemplo, a atividade da pecuária, uma doença que acabou afetando o rebanho. Ele pode se instrumentalizar de toda a documentação necessária, né, e a entidade financeira e solicitar o alongamento dessa dívida. É um direito dele, é um direito dele. Se ele tiver conhecimento dos seus direitos, se instrumentalizar com todos os documentos necessários, tiver uma assessoria efetiva, ele vai buscar o seu direito, seja na via administrativa ou, em último caso, na via judicial. O que falta mesmo, como o senhor disse, é o conhecimento, é a informação. Está aí o papel do senhor aqui no programa, como o nosso, democratizando a informação e o conhecimento, né. Doutor, queria agradecê-lo, muitíssimo obrigada. O senhor sempre muito bem-vindo. O senhor que já é bem-vindo desde os tempos de A Casa Sua na rádio, né, agora aqui em casa. Muitíssimo obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e boa tarde a todos. Obrigada, doutor. A casa sua vai para o intervalinho, volta rapidinho e você não perde tempo. Faz sua selfie, manda aqui para concorrer ao pote de sorvete que eu vou entregar amanhã. E na volta, Mari Verdun com o hashtag TBT. Fica por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho